Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero fazer algo diferente pra vocês. Vem comigo! Gente, normalmente nossos vídeos são feitos no estúdio, mas hoje nós vamos dar uma voltinha por São Paulo e eu vou mostrar umas dicas super legais de compra pra vocês. Bom gente, depois de muitos anos comprando material pela Bolinhas Studios, eu conheci muitas lojas legais e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessas lojas onde você encontra coisas interessantes pra você que é maker e pra fazer artesanato também. Bora lá? Tchau! 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 Bom, gente, e pra fazer um arranjo lindo, olha só que plantas maravilhosas, a gente vai pegar essas douradas Betão, tem uma planta aí legal pra gente colocar aqui no nosso arranjo? Perfeito, a gente pega esse daqui, faz um arranjo legal pra gente colocar na mesa, o que vocês acharam? Gente, olha que dica legal, com apenas R$ 23,00 você compra esses enfeites lindos, porém em casa com criatividade, você consegue pegar uma bolinha de isopor, cola um cordão bonito e tá pronto o seu enfeite Eu vou ficar toda brilhante aqui, mas olha que cor é essa Eu fico sem palavras com a variedade de coisas que a gente encontra por aqui, eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês Gente, olha isso! Um enfeite de natal da cor que eu gosto Com certeza sairia algo maravilhoso disso Simplesmente, eu amei No nosso cajado, a gente vai precisar de um detalhe Fora o laço e tudo mais que a gente vai colocar Eu preciso de algo bem bonito que vai ficar bem no centro do enfeite do nosso cajado Eu vi esse aqui, mas acho que tá muito grande A gente vai dar uma procuradinha, eu vou mostrar pra vocês Gente, eu gostei desse detalhe, inclusive foi o Beto que pegou pra gente aqui Mas tem tanta opção, tanta opção que eu fico louca E pro nosso cajado a gente vai usar isso aqui Mas pra mostrar pra vocês como é fácil montar um arranjo de natal A gente pode pegar isso aqui, ó Ó, e vai colocando, coloca isso aqui um pouquinho mais alto Olha que efeito maravilhoso que fica Coloca um lação aqui na frente assim Bota no cajado e já era Olha, bem douradão Gente, que lindo esse aqui Vou levar dois Interessante também, gente É dar uma olhadinha pra ver se não tem nada quebrado Ó, esse aqui tá bem legal Gente, olha a opção de cores de fita que a gente tem aqui Bom, gente, pro nosso cajado eu vou levar essa vermelha Essa verde E esse prato aqui, ó Olha que legal Gente, olha só o tamanho dessa bola Bola pra árvore de gigante, né Agora a gente vai comprar um galão pra enfeitar o nosso cajado Porém, a gente encontrou essa loja que é especializada Olha a variedade de galões que você encontra aqui A gente escolheu esse douradinho Que vai dar um efeito legal de Natal Mas essa é uma loja de carnaval E olha o que é isso Fala galera Espero que vocês tenham gostado da dica das compras E espero que eu tenha deixado o seu Natal um pouco mais colorido e divertido também Até o próximo vídeo Valeu! Gente, olha o que eu encontrei O Mami Taxi do Boi É sério isso? Você fez eu filmar? Olha o que eu encontrei aqui Tem que ser três Tem que ser três dessa Não, é sério? E você tá de complô, Beto? Tem que ser três Você é o fominha da turma T первый T1 T5 T1 T3 T4 T3 Tchau, tchau.